Música Bom, estão chamando, estão chamando o seu vô, acho bom você se preparar, né? Tô ficando nervosa. Tchau, um abraço, tudo de bom? Boa, viagem. Mandamos pro cartão do senhor. Foi de bem dela, hein? Maninha, maninha, maninha. Seja muito feliz, maninha. Vou tentar. Claro, vai tentar e vai conseguir. Tchau. Boa viagem. Escuta, olha. Boa viagem. Tchau, Tomás. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Cinco anos de vida. Tão chamando o vô. Meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Obrigado. Vocês são ótimos. Franjinha? É o seguinte, Franjinha. Assim que nós voltarmos de viagem, nós vamos te buscar lá na casa do seu Nono. Tá, tudo bem. Tá bom? Boa viagem. Tchau, tchau. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.